Pa-pa-parapa, parara-para-para Pa-pa-parapa, parara-para-para Deixa eu querer voar Enfrentava os problemas Eu virei na lua E acabei acertando as estrelas Ainda não me acostumei A ver toda a tua beleza Entre meus versos Ensina um pouco de ti Que canto mais sobre você Enquanto o som não vem Te admiro até o amanhecer Deixa eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas Deixa eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas E acabei acertando as estrelas De longe te vejo Mas pouco de ti Eu sei Descanso e serene Tranquila Que logo O sol já vem Pouco sou eu Que tão fácil cair na sua De tantos que já me pediram Eu fiz a tal canção Eu fiz a tal canção pra lua Deixa eu querer voar Enfrentar meus problemas Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas Deixa eu querer voar Enfrentar meus problemas Mas eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas Muito obrigada 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 Obrigada